Oi gente, sejam todos os bem-vindos a mais um vídeo Acabei de chegar aqui no centro de São Paulo, eu vim buscar o Avelino e o John O Avelino? O Avelino mora em Brasília? Sim, o Avelino mora em Brasília, só que ele tá aqui em São Paulo Ele veio pra participar do evento da BGS Quem acompanha o canal aqui já há muito tempo já viu esse evento Que eu fui lá, registrei tudinho, mostrei pra vocês como que era Falando nisso eu me encontrei com muitas pessoas que acompanham o canal lá nesse evento E foi a melhor experiência que eu tive nesse dia Não foi nem participar do evento, foi me encontrar com a galera Fiquei muito feliz e hoje eu vou de novo, pra ter essa experiência O Avelino tá hospedado bem aqui na frente, né? Aqui é Pinheiros, Avenida Rebouças, um lugar bem top aqui de São Paulo E aí a gente vai se encontrar agora pra gente ir pro evento Só que antes de ir pro evento, a gente vai passar ali no shopping Pra eu comprar uma roupa, porque eu tô todo feio Eu vou pro evento do jeito que eu gosto Mostrar pra vocês o jeito que eu vou pro evento hoje Olha pra isso aqui, de calça moletom, de meia e um chinelo Saí aqui pra mostrar melhor pra vocês Mas isso aqui, olha o jeito que eu vou pro evento Eu não vou arrumadinho, porque a última vez que eu fui Eu fui de calça, fui de tênis, todo arrumadinho Aí eu cheguei lá, andei igual um cabrito E eu fiquei com essa parte aqui do meu pé, ó Toda comida De tanto que eu andei, o tênis comeu Essa parte aqui, ó Eu falei, nunca mais eu vou de tênis Eu coloco uma calça jeans aqui E tá bom, isso é melhor que isso aqui E aí o que que acontece? O Avelino ainda não viu o carro novo Ele vai vir agora Eu vou registrar a reação dele pra vocês Já pode descer já Tá, eu tô dentro de estacionamento Eu vou subir um e vou... É pra eu te encontrar aqui na frente Ou eu já posso ir pra frente, tá? Pode vir pra cá Vamos se encontrar com ele ali na frente E aí a gente vem junto Já tá ali, já, ó É, eu tô vendo Não era pra eu ver? Não era, era pra ver de uma vez Já eu não tô vendo nada, peraí O John tá vendo isso aí, em vergonha Tá bom, meu pai? Saudade? Os caras tão indo pro chão, pô Já pode olhar, já Caraca, grandona Nossa, essa rosa É a versão que tem o coloridinho, né? Nossa, tá zerada Você envelopou? Não, já veio assim, já Já veio com as cozinhas Do jeito que eu queria, meu É a X-Line, né? É a X-Line O cara falou tanto dessa X-Line E não acha em lugar nenhum, pai É muito difícil Sério? Quando acha, acha daquele jeito lá Toda comida É, ó, isso aqui já dá pra gente brincar, hein? Envelopar? É Cara, eu tava torcendo pra quando eu te ver, você falar a mesma coisa Eu sabia Aqui também dá pra envelopar Dá Aqui dá pra botar preto, black piano Ó, sabe por que eu queria envelopar isso aqui? Porque o antigo dono, ó Ele comeu aqui, ó Que isso, ele tava com fome, senhor? Não Achei de tanto raspar, sabe? É, é Eu falei, véi, será que dá pra envelopar? Eu fiquei com medo de falar de envelopar Você, não, Zé, pode inventar Não, tem que inventar Tu é filha da mãe, né? Eu te odeio, né? Eu não me contou Ele é filha da mãe Eu vi no vídeo dele só um spoiler da roda Eu fiquei procurando um monte de carro E eu não achava essa roda Porque essa roda é diferente Exatamente Olha que bicho E eu todo dia Eu tava vendo Tu sabe qual carro do carro? Não sei Não sei Eu acabei de ver que eu ralei a roda Nossa, mas foi muito Onde foi isso? Que eu não lembro Comigo, nova Que dor no coração Agora deu Linda, tá? Bonita? Na minha opinião A X1 branca é a mais bonita Caraca, velho Patrão muito, pô Aí tem o tetinho É muito grande, pô Até o final Que louco Teto Panorâmics Parabéns 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 Ah, não é o branco branco não, né? É um branco diferente É nois Obrigado muito Ó Tu achou que era que carro? É o Mercedes Se me enganou Eu fiz É, eu só vou te mostrar pessoalmente Não deu pra ele vir Até eu postar o vídeo e revelar Não, aí o cara fala O carro é azul Aí eu fiquei vendo o vídeo dele Procurando o carro azul Aí tinha uma Mercedes lá GLA, eu acho Aí eu achei que era a Mercedes Ela tá falando John, olha aqui o carro do Kaique É isso aqui, ó Certeza Teve um trechinho do vídeo Que eu deixei aparecer isso aqui assim, ó Foi no final do vídeo Eu falei Eu vou deixar só pra criar uma expectativa E me enganou, seu filho da mãe Tá falando azul E ele olhando o carro branco Eu falei Ué, não entendi E aí vai rebaixar Botar sonsão É doido, é Tô brincando Isso Combina Aí pinta aqui de preto também Fica tipo do vinho da frente Tá vindo da... Envelopa de preto Envelopa de preto Envelopa de preto Isso, isso Carbono também? Não, carbono não Não, não Carbono a gente coloca aqui dentro Dá pra botar carbono Que dia? Vamos fazer isso? Amanhã Vamos Vamos lá, amanhã Combinado Fechou Como faz pra sair cantando pneu? Tem como, será? É traseira É traseira? É traseira Ó, bote no S Ah, no S Peraí, bota no D primeiro D Bota no S Aí você pisa no freio E acelera E agora? Pisa tudo No acelerador Com o pé no freio O freio pisa muito? Tutorial, tutorial Pisa no freio Acelera tudo Entendeu? Eita Esse carro é bom Como que eu comi a roda? Não sei Caraca, saiu muito, véi Comeu a roda? Não, não comeu não Gente, o carro fez assim, ó A bundinha pra fora assim, ó Eu não vou ficar fazendo isso no dia a dia Eu só quero ter a sensação uma vez E aí você teve agora Aí eu tentei, tentei, tentei Não ia, não ia, não ia, não ia É impossível esperar pra ele enxergar Aí tu chegou e me ensinou Bandidade aí Gostou? Muito gostoso O que que foi que vocês estão rindo? Tá pagando 2 IPVA, pai? Tá pagando 2 IPVA, pai? Não, o valor de IPVA que eu pago é como se fosse 2 carros Tá fazendo uma roda na vaga do vizinho Deixa eu arrumar isso aqui, louco Você vai ficar me zoando Eita, Jesus Ai Ai Ó, ó, ó Ih, reprovou Reprovou Em cima da linha Reprovou, reprovou Em cima da linha Reprovou Mentira, mano Se fosse o det... Olha aí, ó Ah Foi na risquinha Reprovado Nunca, nunca Não, isso aí reprova Não, ó aqui Se eu fosse do detrote, dá a multa Ó, não tá Aqui, ó Só tô olhando de cima Esse mundo não consegue olhar de cima Não, aqui, ó O dedo passa Ó, ó, ó Certinho E aprovado com 100% de reprovação Ah, cabe o John aí Tenta aí, John Vê se cabe você aí É, cabe um pessoalzinho aí, Vint Vamos ver, vamos fazer o teste Não, John Cube mesmo Olha, deu certinho Então, o que que a gente vai fazer aqui no shopping? Comprou uma calça Uma calça? É, tá bom Se você que vocês iam me deixar aqui, Silvio Evitando ter pedra no rim Já teve pedras nos rins? Nunca tive Morro de medo Então, beba água É a dor mais forte do ser humano, né? É? Pedra nos rins Sabia não? Na hora de espelhar as pedras Shopping chique? Que é o Shopping Vila Lobos Bonito, hein? É de rico aqui? É, muito É porque a galera tá julgando muito a sua roupa Tão te olhando assim É, o cara passou Primeiro que ele foi Forar pros meus pés É que ele não sabe quanto você ganha, pai Ainda bem Se não, ele ia me humilhar Tô acostumado com isso não Todo mundo tá julgando nós E olha que tu tá bonito, mano É, tu tá de líquido Eu acho que tão julgando nossa garrafa Mas você comprou aqui dentro Verdade, né? Eu não faço certeza Shopão, velho É uma shopão A René é pequenininha Só tem essas calças aqui Não queria assim não É assim não que eu queria Assim é muito Isso aqui é quando você já tiver três filhos E coloca a camisa pra dentro Isso A boca da calça aqui vai ser num cinto De igreja Não gosta Não gosto E aquela? Então não quer nada Não O João falou que não pode comer batata Do McDonald's E o lanche? É, a batata O lanche não me faz mal Nada me faz mal Não, ele tá assim Ah, eu tô com dor no estômago Eu tô passando mal Mas o McTique pode O McTique é açaí me cura É sério Posso estar passando mal Agora a batata A batata tá problema Agora o sanduíche A coca Pode A coca pode Vou ver fruta laranja De laranja Natural, né, gente? Vitamina C Vitamina C Não posso? Não posso, é sério Tu quer que eu passe mal? Ele estava falando assim Oh, véi, só faltou um tênis aí Nitu, né? Vai com essa calça mesmo Que tá bonito Ele tem um chinelo de 3.700 reais Não é aquele de astronauta não, né? Ah, Jones, pagou 3 mil reais naquele chinelo O dele é da Shopping Ah, bom Ah, não Nada é a ver, John Obrigado É, você perdeu isso aí uns 300 reais Ah, o Toguro O Toguro tá aí hoje É, ele te conhece, né? Vou mandar mensagem pra ele Olha a defender Bonito, hein? Mansão Maromba Mansão Marombes Bora, cabeça pra fora É lá, ó Pra gente tá sem os ingressos Pra quem nunca veio na BGS Aqui é a entrada da BGS Exposta Inter Norte É desse jeito aqui, ó Agora a gente vai entrar ali Pra pegar o nosso crachá E aí a gente entra lá pra dentro Vamos pegar os crachá agora Já pegamos também o livrinho Esse livrinho aqui ano passado me salvou Por quê? Porque é muito grande aqui dentro Ah, hoje tem um mapa, né? É, o tamanho Ano passado eu me perdi da Tainá Eu mandei mensagem pra ela Falei, vida, me encontro no estande da Nintendo Aí ela tava tipo aqui, assim, ó Na Balduco Veio e vindo, 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 vindo E a gente se encontrou Ai, que dança Ó, firmiu Agora tem que ver se tem um crachá Da entrada VIP Porque ali não tem Ó, o primeiro autógrafo que eu vou dar Em algum lugar Caraca O cara veio preparado, velho O cara veio com tripézão, velho Olha o relógio, velho Olha o relógio, velho Olha o relógio Quero uma foto com ele Vai lá, vai lá Eu quero Eu vou pedir pra tirar uma foto com ele Quanto caramba? E aí, beleza? Muito top, ó O negócio dos pedalzinhos, computador Olha esse aqui Olha Vai se o Transformers Eu não posso ter um desse em casa, não Caraca, que da hora Controla tudo no pezinho, ó Me perdi dos meninos Caraca, cadê os meninos? Ó Oi Oi Vocês me abandonam? Não, te abandonei Abandonou Bora Você que parou no meio do caminho Eu vou curtir sozinho O John não cansa de ver carro Ele ponteu uma Porsche Lá no stand da PCIES Ele quer ir lá Bora? Vamos ter uma Porsche vermelha Bora? Eu vou perguntar pra ele onde ele comprou Simulado por quê? Eu não tô entendendo nada Eu não tô entendendo nada Eu perguntei pra ele onde ele comprou o chapeuzinho do Mario Olha que louco Olha o simuladorzão O que era esse? Olha o reflexo Parece um frigobarda Você tem que montar o seu de jeito Eu montaria um desse Montaria até dois Olha que coisa linda, velho Olha Esse é do noi Tá todo mundo lá no fundo, ó Do nada? Do nada Tô me sentindo naqueles eventos de Youtube 2015 É Tá o Nietzsche Cuigão O Lucas do Nietzsche Liso E o Cossiello É isso aí, ó Lembra da gente? É isso aí, beleza? Que aí, mano? Que aí que cê tá? De boa? Tô cara tá no rombo do Youtube de geral, pô Os cara quer que eu subo na cacuda deles? Suba no meu ombro, senhor Vai! Apoia no Johnny Soblimy Não, não, não Não, não Não, não Não, não Eu tenho coragem Mas ele vai conhecer você Olha o Togurito da estrangeira do clube Você cheia ou ele que daí você saia na cacuda dele? Olha o Togurito também conhece ele É que eu tenho vergonha, pô É que o João ele tá doido Tu vai conseguir tirar uma foto com os meninos. E eu vou fazer o quê? Sobe na carpunda. Se eu fizer isso, é por ele. Tá bom, vai, vai. Segurança. Segurança. Ela vai morrer. Ela vai morrer. Se eu aparecer no seu vídeo, ela vai morrer. Muito obrigado. Olha isso aqui. Não tô brincando, pô. Olha aí, mano. Beleza? Ó. 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 Ó o meu. Ó o meu. Ó isso aqui. Não tem nem cor. Arrumei uns amigos aqui do nada, pô. Não é de mão, dá de tudo aqui no evento. Tu tá me levando pra onde? Ah, pro instante do Fuxo. Ó, se vai ter água, suco, bolacha, lanche, bolo, o que você quiser. Mentira, mentira. Minha mãe falou, não, cofim, estranho. Chegou, vou te levar ali. E eu, bora. Beleza? Como é que eu vi ele no YouTube aí? É pro solfeio, né? É pro solfeio, né? Aí você toma um suquinho. Vai lá. Matizagem ou escapinho? Essa aqui, ela é alcoólica? É saborizada. Não, não é saborizada. É normal? Não, pode ser essa, por favor. Botar, esse aqui é o Caí que me tem. E aí, garoto, conheceu o empresário hoje? É, conheci o empresário. Aí, ó. Obrigado, mano. Eu amo esse menino. Eu conheci ele hoje, mas eu amo ele. Arrumado pra mim, água gelada, por favor. Ó, todo mundo com águinha. Todo mundo. Ele encontrou a gente ali, ó. Tudo assim, ó. Mindinho. Mindinho, inglês. Ele não queria nada comer. Aí ele adotou. Vamos ali. Aí ele trouxe a gente pro estande da LG com fluxo. Vamos. Além de adotar, alimenta. Não podia ser melhor. Ele tá aprontando alguma coisa. É simples, não é. É coisa simples. É pra você guardar de importância. Não sei o que ele tá aprontando. Eu só sei que ele tá fazendo tudo. Caraca! Valeu, mano. Obrigadão mesmo. Com esse daqui que eles estão personalizando o brindor da LG que tá sendo sorteado. E algumas outras coisas que é da Consolos realmente que ele personaliza. São peças únicas que é personalizado por ele. E que é essas atos que foram utilizadas. Com isso aqui que eles estão personalizando os negócios da LG. Que da hora. Ué, eu vou ganhar também. Que top, véi. Que chique, véi. Ô, babão. Aí colocou aquela musiquinha. Sobe aí, sobe aí. Cachorro não pode vir. Cachorro não. E se o cachorro for influenciador? Consegui comprar o negocinho que eu queria. Rodei isso aqui, tudo não tinha. Todos os lugares não tinha. Aí a gente encontrou aqui, ó. R$ 50. Vai valer a pena. Tem que guardar de recordação. Ano que vem eu venho com ele. Eu venho fantasiado de Mário. Aí eu vou ficar mais forte. Boa ideia. Valeu, obrigado. Foi bem. Obrigado também. Da hora, mano. Pra que melhor? Porra, eu tô feliz só por ter tirado foto com o Yuji agora. Me importa o lugar que você esteja. Tem que ter um cafezinho. Tinha meu parceiro. Tinha meu parceiro. Eu não sei nem que carro é esse. Eu não vou nem entrar com isso. Eu não vou nem entrar com isso aqui. Eu sei que é uma Porsche nunca vista na vida. 500 cv, aspirado, motor central, tração traseira. É o bicho, hein, cara? Você não anda com ela. Tá nem autódromo, mano. Só é autódromo. Entra aí. É verdade. Fica à vontade. Que da hora, pô. É uma experiência única. Dá até medo de entrar. Isso. Pode pegar pra sua cabeça. Cuidado. Esse é o carrinho do Mario Kart. Ah, é muito lindo, pô. Caraca. Oh, é dois lugares só. Pô, é muito lindo, pô. Olha. Cara, eu vou sair. Vai que tu cobra. Ó, aqui com 70 anos de idade é bom. O motor é aqui. Ah, o motor é aqui? É. Nove mil giros aqui. Aquele lá que tu tava vendo a sua, vai até nove mil giros. A minha vai até... Seis. 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 Seis, ó, foi sete. Não, marca sete. Ai, bicho. Seis. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Todo mundo quer que abraça hein A mãe do Bruno gente só de Seu filho é tão querido Todo lugar que ele passar na BS todo mundo gosta dele Ai que bom Todo mundo gosta dele aqui dentro A gente gosta muito de vocês É inspiração pro meu filho A gente vai se ver mais Já falei pra ele que ano que vem ele vai vir comigo Tá bom Tá gravado aí Ano que vem ele vai entrar comigo Não vai parar Vai entrar comigo Coisa boa rapaz A gente tava com sede Com fome Aí a gente Aí tava todo mundo descendo Aí ele passou Ele falou Caíque Cara o que aconteceu? Aí levou a gente lá pra dentro Com serinho É É O Bruno É Ó E os empresários tudo aí dentro Sabe o que que fala? Faz bem assim com ele ó Você vai longe Você vai longe Verdade Verdade Você não tem noção A próxima vez vem com ele E depois do curso do avelino Ele vai ser igual Com certeza Que vai ganhar de presente a gente aproveita e compra também tá aqui ano que vem e ele fez a propaganda do meu custo o seu canal gente acabou o evento a gente ficou até o final até a hora de fechar mesmo estacionamento na antiga tá vazio a adolescência do homem até os 38 e foi muito mais da hora esse ano do que o ano passado foi esse ano a gente conheceu um monte de gente não velho foi muito top Nossa foi muito top e ano que vem a gente vai vir de novo porém a gente vai tentar vir todos os dias para curtir mesmo para aproveitar bastante prometido de dedinho de dedinho como ele disse pode vir aqui seu sem vergonha é isso aí gente vou finalizando o vídeo hoje por aqui espero muito que vocês tenham gostado do vídeo se gostaram foi inscrito se inscreve no canal para você não perder os próximos vídeos não esquece de clicar no like ajuda muito canal crescer comenta aqui embaixo que vocês acharam beijo no coração de todo mundo até o próximo vídeo tchau Oi 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 é para eu na cidade é no interior E aí 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 Obrigado.